Bom dia a todas, bom dia a todos, tá ligado, né? Tá bom, tá bom, o som. Bom dia, Carlos e Gustavo, que, enfim, há quatro anos já atrás, me chamou, escreveu e fizemos, então, eu realmente não tinha noção de que ali estava, era a própria estreia, era a inauguração. E eu me lembro que, ao vir aqui, eu fiz votos de que o fórum tivesse não só longa vida, mas que se tornasse, de fato, um fórum de debate, um lugar interdisciplinar em que o debate e o diálogo pudesse ocorrer, e eu acredito que tem sido assim. E parabenizo, antes mesmo de começar, o esforço do professor, doutor, pós-doutor, juiz, intelectual, escritor, professor, Carlos e Gustavo, direito por isso, que me deixa muito, muito, muito feliz. E, enfim, vou passar a palestra e, novamente, venho eu com Cícero, falando das catilinárias, no ProSula, mas, especificamente, queria falar sobre a arena política e a oratória judicial, tendo Cícero como um diálogo, uma base. E lidar com a obra de Cícero exige da gente percorrer um labirinto de referências cruzadas, referências diretas ou indiretas, entre filosofia, política, direito, retórica, religião, entre saberes, entre formas, entre visões, que muitas vezes se sobrepõem, se confrontam e, às vezes, se confundem. A obra de Cícero cobre 40 anos da Roma do século I, antes da nossa era, e ela permite observar, também, o poder do orador e do filósofo de modelar, de criar uma linguagem nos campos filosófico, retórico e jurídico. Lidar com a obra de Cícero exige, também, entrar num antigo debate, mas que é atual e sempre renovado, sobre a sua visão de mundo, sobre a sua percepção, sobre o seu papel na construção do pensamento e da ação romana, e da sua fortuna através dos séculos, da sua recepção através dos séculos, também. Cícero, então. Cícero participou ativamente de um milieu intelectual muito criativo na República Romana. Ele não era sozinho, ele não trabalhava sozinho, ele não discutia sozinho. E esse milieu intelectual deu origem a uma notável produção literária, num intenso diálogo com o pensamento helenístico contemporâneo. O Corpus Ciceroniano, por diversos motivos que ultrapassam os interesses aqui e agora, é o mais completo que chegou até nós, na antiguidade, via tradição manuscrita, e é um dos mais influentes da tradição ocidental. A obra de Cícero é também inescapável para a maior parte do que a gente sabe sobre a República Romana Tardia, provendo um grande volume de informações que permite um amplo espectro de abordagens e diferentes problemáticas de pesquisa. Cícero é central para o que sabemos sobre os desenvolvimentos políticos, jurídicos, sociais e intelectuais do século I, antes da nossa era, em todo o Mediterrâneo. E mesmo os classicistas atuais, que consideram a sua obra de moda adverso, concordam que Cícero proveu um amplo corpo de materiais importantes, seja sobre as realien, seja sobre questões de interpretação dos seus conteúdos e outras. Cícero também reflete, de um modo inovador e criativo, sobre o passado de Roma, sobre as suas complexas tradições em política e em religião. A própria natureza e escopo enorme da obra de Cícero fazem dele um campo experimental de pesquisa único e valioso. Os gêneros literários que ele propôs e desenvolveu permitem um grande conjunto de abordagens e problemáticas de pesquisa. Por exemplo, o modo como um tema é explorado por Cícero em suas cartas é marcadamente diferente do que está em jogo nos discursos ou nos diálogos filosóficos. E a tensão entre a necessidade de analisar e discutir cada obra em seu próprio contexto literário e intelectual e a ambição dos classicistas de atingir um bom grau de comparabilidade é um dos maiores desafios que a sua obra apresenta para a pesquisa antiquista e outras. Precisamente porque Cícero é tão central em qualquer tentativa de se compreender a República Romana Tardia e sua recepção ao longo dos séculos, criando modos de pensar o direito, a política e as instituições, exatamente por causa disso, cada geração produziu e produz suas próprias imagens de Cícero, assim como códigos e questões-chave sobre como ler, como interpretar Cícero. E eu falei imagens no plural, e esse plural dessas imagens é tão diacrônico quanto sincrônico. Há interpretações contrastantes e conflitantes de Cícero em cada época, em cada geração. Assim, o estudo das diversas recepções de Cícero é, a meu ver, ainda mais relevante na exploração da sua obra do que no caso da maior parte dos autores clássicos. Certamente, querer encontrar conexões definitivas e cabais entre a produção e os debates acadêmicos e os contextos culturais e usos populares da obra de Cícero nem sempre é produtivo, mas é significativo que algumas das maiores e mais vivazes áreas dos estudos ciceronianos internacionais do início do século XXI ligam-se à sua autorrepresentação, às suas estratégias de interação com seus pares e ao seu uso da ironia. O Cícero, que emergiu da pesquisa acadêmica nos últimos 30 anos, é mais irônico, é mais vinculado ao ceticismo e mais preocupado com questões de status e de autorrepresentação do que qualquer outra imagem de Cícero construída em momentos passados. Meu interesse aqui se concentra em um discurso muito pouco estudado e realmente pouco conhecido no Brasil, de Cícero. É o discurso em defesa de Públio Sula, proferido em 62 a.C. Esse discurso se insere no contexto das famosas catilinárias do ano anterior. As catilinárias foram a causa célebre de Cícero. É um consenso considerar as catilinárias como ponto central da carreira pública de Cícero, pois seu impacto pode ser detectado em toda a sua obra futura. Alguns meses depois de Catilina ter sido, enfim, derrotada, Cícero defende Públio Sula, acusado de envolvimento nas catilinárias. E os motivos do envolvimento de Cícero nessa defesa rendem ainda muitos debates. O que mais me importa aqui agora é lidar com um dos casos em que podemos perceber toda a arte e toda a criatividade de Cícero no momento em que ele atinge a sua maturidade política e oratória. O discurso é também uma defesa do próprio Cícero, das suas ações durante seu consulado, porque seus adversários já o estavam atacando com acusações de crueldade e de ter mandado executar cidadãos romanos sem julgamento. Então, esse é um discurso em que vemos uma justificativa pessoal e política de um patronus, ou seja, do defensor, o Cícero, no qual a argumentação ética é recorrente. E meu interesse aqui vai se concentrar no próprio discurso. E, antes de tudo, eu relembro algumas características dos discursos de Cícero. Esses discursos de que temos acesso foram escritos ou reescritos após a sua performance. E isso gerou muitos debates entre os especialistas, entre quão confiáveis os discursos de Cícero seriam para apoiar o estudo dos tribunais ou dos demais contextos enunciativos de Cícero. Os termos desse debate estão além do escopo dessa palestra, mas, seja como for, esses discursos nos permitem entrever uma boa imagem do funcionamento das instituições romanas e daquilo que realmente foi pronunciado, pois eles foram publicados logo após a sua performance, pelo próprio Cícero, por seu amigo Ático ou outras pessoas, como Cairilha, uma nobre romana. Desse modo, acréscimos que alterassem o essencial do discurso seriam facilmente reconhecíveis pelo público, facilmente controláveis. Inclusive, alguns discursos ciceronianos muito famosos jamais foram pronunciados, como a segunda Actio contra Verres e a mais que famosa Segunda Felípica, cujos textos, contudo, circularam e foram muito populares em seu próprio tempo. Daí meu interesse, porque eles tiveram uma ação em seu próprio tempo. As acusações que chegavam aos tribunais romanos eram muitas vezes ligadas às lutas políticas da época. E os vereditos eram frequentemente dados em termos políticos, mais do que jurídicos. Os oradores nos tribunais, seja na defesa ou na acusação, eram políticos, e em vários casos eram ligados aos acusados pela amiquitia, por interesses comuns, ou eram seus desafetos. Enfim, muitos casos famosos de Cícero foram assumidos por ele devido a obrigações pessoais, e isso era visto como legítimo e louvável na sua época. O meu interesse aqui, então, se liga ao que pode ser chamado de a sombra das catilinárias, que resultou nessa defesa e nos termos desse discurso forense, tentando contribuir para o debate no momento em que a questão jurídica e a questão dos tribunais está em pauta, em nosso dia a dia. Então, antes de tudo, vamos ver o enredo desse discurso. Públio Sula era sobrinho do ditador Lúcio Cornélio Sula e era cunhado de Pompeu, o general. E ele fora eleito com Públio Autrônio Pétio, vou chamar de Autrônio, nas eleições consulares de 65, antes da nossa era. Ambos, contudo, foram acusados de âmbitos, que era o que a gente traduz como por corrupção. Ok? Corrupção, nesse caso, eleitoral. Nessa categoria de âmbitos, entrava tanto a corrupção eleitoral quanto a administrativa. Os dois foram, então, condenados, afastados dos seus cargos e substituídos por dois outros cônsules, Manli Torquato e Lúcio Aurélio Cota, que foram, então, os cônsules de 65 e são citados nas catilinárias. Públio Sula, então, ele sofreu um rebaixamento nas suas honras, nos seus cargos, e teve que se esforçar novamente para galgar o famoso cursus honorum, para chegar novamente ao consulado. Em suma, ele se recuperou politicamente e concorreu ao consulado de 62, sendo eleito em primeiro lugar. Eram dois, né? Ele foi o primeiro lugar. E o concorrente dele, que perdeu, ficou em terceiro lugar, filho do primeiro Torquato, acusou Públio Sula sobre a Lex Plautia de Wee. Que lei é essa? A lei que normatizava os procedimentos nos tribunais para casos de diversos tipos de violência. As leis sobre violência. O que que Torquato acusou Sula? De conspirar contra seu pai, em 65, e de participar das catilinárias. De fato, houve uma onda de casos criminais que se seguiu a derrota de Catilina, né? Morte de Catilina em Pistóia, em 62. Sula, nesse caso, foi defendido por dois dos maiores oradores, os dois maiores oradores do seu tempo, que eram Hortêncio e o próprio Cícero. Enquanto Hortêncio tratou das alegações do complô contra os cônsules, de 65, uma parte da acusação, Cícero, que discursou em seguida, lidou com as acusações relativas de Torquato contra Sula, de que ele tinha participado das catilinares. A gente não tem o veredito desse caso, mas como Sula continuou ativo e muito bem sucedido na vida política romana, acredita-se que ele tenha sido absolvido. Vamos ver as linhas gerais da defesa de Cícero. É sempre uma aula de como construir um caso. O primeiro objetivo do discurso parece ter sido de persuadir o júri da inocência de Sula em qualquer envolvimento nas catilinares. E Cícero se apresenta no início do discurso como a testemunha mais importante do caso. Ele é o defensor, ele é a testemunha. Isso, obviamente, criava uma aparência de sinceridade para ele, orador, como defensor. Rigorosamente falando, em havendo qualquer prova da culpa de Sula, essa teria de ter sido apresentada pela acusação. E Sula tinha ainda a seu favor um grupo de amiquipolíticos, amigos políticos muito influentes em Roma, além da sua posição privilegiada como cunhado de Pompeu. Um segundo objetivo de Cícero me interessa aqui mais diretamente. O fato de ele ter mandado executar catilinares sem julgamento, em 5 de dezembro de 63, abrir a margem para críticas severas já à sua época. E o que a gente pode pensar, sim, que a própria decisão do Senado pela execução, apesar de ter sido maioria, não foi um consenso. A mais famosa voz contrária foi o próprio Júlio César. Ainda em dezembro de 63, o tribuno Metelo Nepos impediu que Cícero fizesse o tradicional discurso ao povo no encerramento do seu consulado, o que foi um grande golpe na reputação de Cícero. Mas ainda, a campanha de Públio Clódio, o tribuno, contra Cícero, e que vai levá-lo ao exílio, já estava em curso em julho de 62. Então, no julgamento de Públio Sula, Torquato realmente pode ter levantado a acusação de que Cícero agira com crueldade nas execuções, como Cícero diz que ele fez, nos parágrafos 30 e 31. A defesa de Sula podia ser uma oportunidade, então, para Cícero justificar suas ações. Ao defender um acusado de ser catilinário, Cícero, então, poderia dar provas da sua moderação, poderia reforçar os laços de amiquitia com Sula e com Pompeu, e ainda aproveitar para delinear um quadro favorável ao seu próprio caráter e os seus motivos contra as acusações graves do então popular Clódio. Este foi o primeiro discurso proferido por Cícero após o seu consulado, ou pelo menos foi o primeiro discurso do qual temos evidência, após o seu consulado. Ele foi proferido cerca de seis meses após a conjuração de Catilina, mas foi publicado antes da publicação das famosas catilinares. Isso pode ser uma pista para a importância política desse discurso, para o próprio Cícero. Importava, então, destacar ou renovar a boa memória do seu consulado nas mentes da audiência, o que poderia reforçar a autóritas de Cícero e a influência política dele no momento em que ele se via atacado, especialmente por Clódio. De fato, a vida política romana passava por um momento muito conturbado e a oportunidade de falar em um tribunal, que na época era um espetáculo público, era uma boa maneira de se fazer isso. O pró-sula e o pró-árquia, um discurso da mesma época, são os dois maiores exemplos de uma estratégia pós-consular ciceroniana num contexto jurídico, a meu ver, é claro. Em suma, os tribunais eram uma boa maneira de se fazer política e de manter viva a boa memória do consulado, de Cícero. Era importante e crucial que Cícero não fosse acusado de inconsistência na sua defesa. Ou, pior, que ele fosse acusado de ser corrupto. Por quê? Porque ele estava defendendo o Sula, cuja inocência não era evidente. Se sua culpa não era, a sua inocência também não era. O perigo real, ou construído por Cícero, das catilinares, já se afastava no tempo, e o heroísmo de Cícero, ou aquilo que ele queria que fossem consideradas as suas ações, já não era algo tão premente para o povo romano, já se afastava. Perigo distante é perigo amenizado. O Pró-Sula, portanto, fala muito sobre a persona de Cícero. Então, vamos voltar ao discurso. A resposta ao desafio de fazer uma autoapologia parece ter tido como base as próprias táticas da acusação. E isso é muito comum na oratória ciceroniana. Cícero era o patronus. Já vou falar sobre essa palavra. E, de fato, ele era também o cônsul que combateu as catilinares. Ou seja, teoricamente, ele era a principal testemunha do caso. Cícero chega mesmo a fazer um juramento como que era prestado pelas testemunhas nos parágrafos 86 e 87. É o primeiro registro de um juramento de testemunha que nós temos. Isso é muito interessante. Temos, então, que observar o que podemos depreender da acusação. E tudo o que sabemos da acusação vem da própria defesa do Cícero. Porque não chegou nenhum discurso do Torquato nem de seus acusadores. Torquato tentou, ao que parece, desacreditar o mais possível Cícero como testemunho. Torquato, o acusador, demonstrar estar convencido da culpa de Sila e parecia acreditar que este realmente conspirara para matar seu pai. Assim, a defesa feita por Cícero lhe parecia intolerável. Cícero diz que ele diz que era intolerável, especialmente porque Cícero seria amigos dos Torquati, sua família, e não de Sila. Desse modo, Torquato teria acusado Cícero de regnum, ou seja, de se comportar como um tirano e de abusar do seu prestígio. E, segundo Cícero, ele teria dito que Cícero deveria ter usado seu prestígio para condenar os conspiradores e não para salvar um criminoso cuja única virtude era ser rico e bem relacionado. Parágrafos 3035, 8087. A resposta de Cícero foi um contra-ataque magistral. Enquanto Torquato, amigo íntimo do orador, o atacava publicamente, diz ele, sua obrigação com seu cliente, Sula, o levava à defesa. Cícero se declara estar, declara estar entre dois deveres conflitantes. E sua amiquitia, declara ele com os Torquati, não seria abalada. Esse ataque de Torquati era certamente necessário para contra-atacar o prestígio de Cícero como orador. E, de certo modo, alterava o foco do julgamento do acusado, do Sula, para o próprio Cícero, que, de fato, parecia ter péssimas opiniões sobre quem ele defendia, o Sula. Em diversas passagens. Cícero responde à acusação de Torquato de que ele era inconsistente, pois testemunhara contra outros catilinares e agora defendia Sula. Cícero, então, apela para o fato de que também Hortêncio, o outro defensor, e outros notáveis ali presentes estavam apoiando Sula, implicando que a acusação de Torquato atacava a integridade de todos esses patronos ilustres. Nenhum deles, diz Cícero, apoiara qualquer outro acusado de conspirar com Catilina em julgamento. E, junto com os bons cidadãos, como ele diz, Cícero aceitava essa tarefa. Isso vai até o parágrafo 9. De fato, Cícero passa sete parágrafos do seu discurso, caracterizando a si mesmo como parte integrante dos Boni, o que tornou fácil fazer com que a crítica de Torquato à defesa de Sula parecesse algo irrelevante. Em um artigo de 2006, na Phoenix, da UFRJ, intitulado Retórica, Ética e Política no ProSula, de Cícero, eu apresento e analiso passagens em que Cícero utiliza magistralmente o argumento da complexo, ou falso dilema, que serviram para neutralizar qualquer ambivalência que o júri poderia ter sobre os motivos que o levaram a defender Sula. E, com isso, Cícero faz com que qualquer outra consideração sobre os motivos dele mesmo fosse despida de qualquer relevância. Por exemplo, acusavam Cícero de querer reforçar seus laços com Pompeu, ou acusavam Cícero de ter assumido essa defesa, porque o Sula, o acusado, teria feito um empréstimo para ele de 2 milhões de sextércios para ele comprar a casa dele no Palatino. Então, a gente tem aqui uma argumentação nada ingênua. Cícero se apresenta como um modelo de compaixão e de patriotismo, passando a acusação mais grave para ele mesmo. Daí ele passa o tempo todo falando dele. A de ter estabelecido um regno, uma tirania em seu consulado. Parágrafo 21. De fato, Torquato aparentemente argumentara que Cícero teria testemunhado contra outros acusados das catilinárias, que esses teriam sido condenados e agora estava defendendo um culpado, um criminoso, só porque era rico. Torquato era um patrício e ele também teria acusado Cícero de ser o terceiro peregrinos rex de Roma. Parágrafo 22. E Cícero, então, concentra na acusação de ser estrangeiro, na acusação contra ele mesmo. E vai pontuando que muitos romanos ilustres eram provenientes dos muniquípia itálicos, assim como vários candidatos às magistraturas, assim como muitos eleitores. Em suma, Cícero faz Torquato parecer ofensivo e petulante e torce o argumento ex hominum contra o próprio Torquato, quando ele diz mesmo juízes, se fosse lícito para outros patrícios pensar coisas de nós, estrangeiros, Torquato devia ter se mantido calado sobre este vício, pois é também um municipal do lado materno, de uma família distinta e honrada, mas ainda assim de Ascorum. Deixemos, então, que ele nos demonstre que apenas o povo do Piceno não é estrangeiro, ou que ele se alegre por eu não poder considerar minha família mais elevada que a dele. A menção, a linhagem materna de Torquato pode ter funcionado muito bem nessa passagem em que Cícero se identifica com o grupo que Torquato estava, então, desprestigiando os itálicos, justamente numa época muito grave em Roma. E Cícero continua esse ataque, resumindo as virtudes que estabelecera para si mesmo, e eu cito o parágrafo 25. Então, falando diretamente contra o acusador, não repita a acusação de que eu sou um estrangeiro, se não quiseres ser refutado de um modo mais conclusivo, nem que sou um tirano, se não queres tornar a ti mesmo mais ridículo. Tu podes, de certo, pensar ser tirânico viver de tal modo que não se seja mais escravo de nenhum homem nem de qualquer paixão, por conter todos os excessos, por não necessitar de ouro, nem de prata, nem de qualquer outra posse, por dar sua opinião livremente no Senado, por consultar os interesses do povo mais do que os seus desejos, por não ceder a ninguém e resistir a muitos. Se tu pensas que isso é tirânico, então admito que sou um tirano. Mas se o meu poder, meu domínio, se algum poder soberbo e arrogante te irrita, por que não esclareces isso em vez de proferir frases invejosas e calúnias abusivas. A gente vê aqui que o caso de Sula já está longe há muito tempo. O orador e defensor estão se digladiando no tribunal. Cícero, então, focaliza primeiro o fato de ser estrangeiro. E só depois, ele era estrangeiro, para quem não sabe, ele não nasceu em Roma, e depois refuta a acusação de ter se comportado como um tirano. Trata-se de uma excelente tática de defesa, afirmando a dignidade do orador, e ao mesmo tempo dos cidadãos de origem itálica. Só após essa alta apologia é que Cícero passa a tratar as acusações contra Sula, assegurando de antemão sua posição especial como simultaneamente defensor e testemunha para assegurar ao júri a inocência de Sula no tocante às catilinárias antes de tratar qualquer questão. De fato, parece não ter havido provas concretas do envolvimento de Sula nas catilinárias, e não podemos medir a extensão da cumplicidade dele, no caso, mas podemos pensar que Torquato não conseguiu demonstrar sua culpa de um modo conclusivo. Contudo, as acusações parecem ter sido substanciais. Sem qualquer detalhamento das acusações e da própria defesa, e o pró-Sula é uma aula de como destruir o argumento contrário, chama atenção para o fim do discurso, aperorátio propriamente dita, está nos parágrafos 88 a 93, para pensar as relações entre a arena política e a oratória judicial. Após lidar com cada uma das acusações pontuais, que eu não vou tratar aqui, em 80 a 87, parágrafos, Cícero volta à tópica de que ele era o salvador da pátria, logo, uma testemunha decisiva de que Sula não estava envolvido nas catilinárias. Ele diz, se ele tivesse, eu saberia. Como já disse, este argumento culmina com o juramento de testemunha, no parágrafo 87. Cícero inicia a sessão retomando o tema de que ele teria abusado das sua autóritas contra os catilinários, mandando cidadãos romanos à morte sem julgamento. E, novamente, declara que todos os boni, a gente traduz como bons cidadãos, o apoiaram contra a catilina. Torquato, aparentemente, criticara muitos advocati, os advogados consulares de Sula, declarando que esses homens tinham sido testemunhas de catilina antes, em 1964, David vai falar sobre isso um pouquinho, quando este for absolvido em um julgamento de corrupção um ano antes da catilinária. Torquato teria alegado que os patronos, os advogados, abandonaram outros conspiradores à época e, agora, apoiavam Sula por sua riqueza e por suas ligações políticas. Esse argumento, então, é um ataque a figuras destacadas no cenário político romano. E ele parece ter sido realmente parte da estratégia de Torquato para minar a influência dos seus opositores. Seus opositores, então, teriam sido testemunhas anos antes, três anos antes, do bom caráter de catilina, pouco antes de eclodir a conspiração às catilinares. Obviamente, isso era muito embaraçoso para Cícero e para os demais defensores de Sula, que realmente tinham feito depoimentos em favor de catilina um ano antes da catilinária. Mas Cícero demola o argumento com o uso engenhoso da própria família do acusador. Bota papai e mamãe em cena. O pai de Torquato defender a catilina em um outro processo, um processo de repetum indiz, quer dizer, abuso no governo provincial, em 65. Cícero usa aqui a palavra advocatus e não patronus, advogado e não patrono, para descrever o papel do pai do Torquato, isso é importante, palavras são importantes. Um advocatus, em Roma, é aquele que dá conselhos legais, é um conselheiro jurídico, enquanto o patronus é o orador no julgamento. se Torquato pai estava entre os advocates em 65 de catilina, mas não em 64, isso poderia ser irrelevante para o caso, mas na prática, o uso do termo faz com que a audiência pense em Torquato pai, que é o motivo da acusação contra a Sila, pense nele como um advocatus, como um consultor de catilina, e isso era muito poderoso. Esse capítulo eu preciso ler na íntegra, parágrafo 81. Além disso, em seu consulado, no caso, teu pai, Torquato, apoiou catilina quando este respondia a uma acusação de desmando provincial. Ímpodo, talvez ele tenha sido, mas lhe deu apoio. Talvez ele tenha sido audaz, mas antes de tudo, ele foi um amigo. Seja como for que catilina tenha lhe parecido, parecido ao pai do Torquato, do acusador, tenha lhe parecido após ter conhecimento desta primeira conjuração, ele indicou que sabia de algo, mas que não acreditava. Se ele descobriu algo subsequente que não soube quando era consul, então podemos desculpar todos aqueles de que nada sabiam. Se, além disso, teu pai, mesmo suspeitando do perigo que corria, foi levado pela humanidade e respeitou o apoio que deu a este ímpodo catilina, haveria, então, motivo pelo qual os consulares que o apoiaram à época devessem ser repreendidos, ou seja, ele entorta a coisa. Cícero, então, insiste que os advocates de catilina em 64 e 63, dentre eles, o pai do acusador, Torquato, não tinham noção dos seus planos, dos planos de catilina. O velho Torquato, então, não podia ser adivinho e não poderia ser acusado por não acreditar nos boatos sobre catilina, mas, como um bom advocatus, teria defendido catilina a despeito de qualquer boato de que este estava conspirando para matar ele próprio, o próprio advocatus. Assim, todos os consulares que serviram como testemunhas de catilina em 64, que estavam ali defendendo Sula, não podiam ser acusados por algo que aconteceu após este julgamento. Mais grave ainda para Torquato, Cícero insinua que se eles sabiam que catilina era pernicioso, eles estavam só seguindo o exemplo do velho Torquato, ou seja, do pai do acusador. Eu apresentei aqui só umas passagens do Pró-Sula, um discurso no qual a estratégia argumentativa não se move num sentido unívoco. A defesa de Cícero é simultaneamente a defesa do Sula e uma defesa de si mesmo. E, sob a pretensão de um raciocínio rigoroso, Cícero mascara a questão dos seus próprios interesses, no caso, e distorce as críticas do seu oponente. Ele usa o sarcasmo em diversas passagens, a melhor é o 25, é um exemplo do uso do sarcasmo para demolir o adversário, e usa falsas premissas, fazendo com que a audiência tenha a impressão de que até mesmo a mãe e o pai do acusador estavam a favor do Sula e do Cícero. Certamente, dado que Cícero era, de fato, se não de direito, a principal testemunha do seu cliente, e era mesmo, a estratégia de Torquato, de minar a credibilidade de Cícero com ataques éticos, é justificada. E minar a credibilidade das testemunhas era uma tática comum nos tribunais romanos, era assim que se fazia mesmo, as pessoas aprendiam a fazer isso, você tem que demolir a testemunha para que ela não valha, o depoimento dela não valha nada. Bom, daí se entende por que Torquato, que era amigo de Cícero, precisava atacá-lo em tribunal. Em geral, os oradores eram polidos e gentis entre si, mas esse ataque era relevante para o caso. O Proçula foi parte da agenda política tarde-republicana e, de fato, Torquato parece ter sido primeiro a definir o campo do caso, do tribunal, colocá-lo na arena ética e pessoal, ou criar uma arena pessoal como campo de batalha, no caso. E Cícero vai contra-atacar nesta mesma arena com muita, muito vigor. A gente pode muito bem pensar no que está acontecendo hoje, em que ataques pessoais começam a ser o ponto principal das discussões, que a gente, em retórica, vai chamar de ataques éticos. Eu espero, então, e eu vou parar por aqui para criar um debate depois, que essa pequena apresentação sobre o Proçula tenha demonstrado algo de como os discursos forenses de Cícero são plenos de informações relevantes, tanto para o estudo da política romana, porque os tribunais eram um dos principais palcos da luta política, das lutas políticas acirradas, mas também como ele se torna relevante para os nossos dias, minimamente, para a gente conseguir reconhecer como se constroem esses argumentos. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti